Primeiro tempo. Tem o jogo controlado, Pedro. A vantagem de dois golos ao intervalo permite agora ter uma postura mais calculista, mais conservadora. Explorar o contra-ataque, marcar o terceiro golo e resolver o jogo. E seguem na frente com este 2-0. A ação volta ao relevado. Passe cheio de intenção. Vai tentar dali. Recebeu a bola. Langley, puçante a recuperar a bola. Grande demonstração da posse de bola. Mete um passo longo para o espaço. Langley. Rafael Varane. Matuidi. Griezmann. Passe muito perigoso. Rabiot. E já recuperaram a posse de bola. Cidi B. Hernandes. Leu bem o lance e interceptou. Passe longo lá para a frente. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Recebe a bola e pode criar perigo. Pogba. Nota máxima para o guardião neste lance. Procura alguém mais à frente. Matuidi. Não acertou no passo. Desenhou muito bem a jogada na cabeça. Mas no momento de executar a falta de qualidade. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai arrematar. Confirma-se. Aí está. Tudo fácil. Sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. Um jogador daquela categoria tem que ser marcado em cima. Basta. Olha o tiro. Vai buscar. Já está. Bopé fez o que lhe competia. Mas tudo se resumiu àquele incrível passe da rotura. Teve conta, peso e medida. E encontrou o colega no local e no momento certo. Riata a partida com dois golos de diferença. Bopé atira para o golo. Isto foi um disparate. Dá a ideia que a equipa está a perder a paciência. E tenta chegar ao golo sem pensar muito. Havia outras opções. Assim vai ser difícil recuperar. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Recebe em boa posição. Tenta isolar o colega. Mas que grande chão. Olha o remate. Já está. Mais um para a conta. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Fintu. Olhou para a baliza e já está. Ele usou a simulação para desequilibrar e criar o espaço para o remate. Bem, o treinador tirou a sorte grande com esta substituição. Ele entrou com o golo na cabeça. Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a baliza. Voltamos ao jogo e a diferença é de três golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Benzema. Não encontrou a baliza. Lançamento de linha lateral. Pode acontecer o golo. Vai sair o tiro. Este golo vale por 10. Fantástico. Grande golo. O adversário está a ser triturado. Um chapelão. É uma técnica perfeita. É um chapéu que parece fazer a bola levitar por cima do guarda-redes. É só mais um prego no caixão. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. O adversário estava bem posicionado em campo e não se deu nem um metro de terreno. Passa muito perigoso. Fabio faz um passo a rasgar. Benzema. Não chegou ao passo. Excelente sequência de passos. Opta por atrasar ao guarda-redes. Joga retente. Um remate. Samson. Benzema com a bola. Mbappé. Cruza esta bola. Sai dali com a bola. O árbitro pita para a falta. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido e só uma entrada em falta podia impedir a progressão do atacante. Será que vai tentar bater direto? Pogba. Mas que grande falha. Cruza. Cabeceia nas alturas. Entrou. Já está. O cruzamento tornou tudo fácil. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipóteses de lá chegar. Olha a oportunidade. E o jogador está lá para a recarga. Está lá dentro. Benjamin Leconte. Mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Esta jogada vai pesar muito na confiança da defesa. A partir de agora, qualquer bola que se aproximar da baliza vai assustar toda a equipa. Exibição. Cinco estrelas. Faz o e-trick. Remate. Aí está. É sempre a somar. Estão a pulverizar o adversário. E golo após golo nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. É derrocado total. Isto é tudo o resultado de uma pressão interna. Aí está o apito final. Esta equipa esteve muito bem na finalização e com grandes jogadas de ataque durante todo o jogo. O adversário não teve qualquer hipótese. O que achaste desta partida, Luís? Entraram no jogo a marcar e isso condicionou bastante o jogo do adversário. É a equipe que... E a equipe que... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um estádio fantástico. Acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. E a bola já rola. E sai um passo longo lá para a frente. Griezmann tenta abrir uma brecha na defesa. Ouvirier, Kanté, possante a recuperar a bola. Tenta isolar o colega. Passe muito bem medido. Vai tentar dali. E marcou. E não foram precisos muitos minutos para ele faturar. Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa. E depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. Um jogador daquela categoria tem que ser marcado em cima. Basta perdê-lo de vista por alguns segundos, o golo acontece. E o placar já mexeu neste jogo. Vai sair o tiro. Uma defesa muito complicada. Cristiano Ronaldo. É sempre importante neste lance de bola parada. Portanto, pode finalizar como arrastar marcações e dar espaço a outros jogadores que todos acham menos perigosos. Wijnaldum. A bola saiu. É lançamento. Passo interceptado. Cagou na bola. Tinha vida. E voou para dentro da baliza. Sim, e a verdade é que a equipa estava a jogar muito bem para chegar ao empate. Volta tudo à estaca zero. Livre. O árbitro assinala. Falta. Pavard. Crisman. Pode criar perigo. Procura alguém mais adiante. Cristiano Ronaldo com a bola. Excelente sequência de passos. Cristiano Ronaldo. Com um espaço no flanco. Cristiano Ronaldo. E é canto para a Holanda. Ronaldo. Teria sido um golo espetacular. É, são esse tipo de ramados que quando um golo coloca um estádio todo de pé. Benzema. Passa muito perigoso. A bola chega até ele. Gullit. Gullit. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Grisman mete a bola na esquerda. Van Basten. Langley. Estava alerta para o perigo. Estão a fazer o adversário. Olha o remate. Trabalho de categoria do guarda-redes. Bauté. Teve um adversário em grande neste lance. É uma excelente defesa. Van Basten. Vai chegar a tempo de limpar. Grande oportunidade. Vai tentar o golo. Falta dentro da área. Tem que ser penalti. E vamos ter aqui um lance de golo iminente. É ele contra o guarda-redes. E 11 metros o separam. E parece muito calma. À espera do apito do árbitro. Gullit. É da França. Não perdoa. O segredo foi saber manter a calma. Guarda-redes para um lado. Bola para o outro. Agora tem um golo de vantagem. Mas que grande chance. Vira o jogo mais à esquerda. Cruza a bola. Estava lá para rechaçar o perigo. E agora é que vão ser elas. Vieira. O contra-ataque ganha força. Tenta isolar o colega. Robertson. Gullit. Passa muito perigoso. Robertson. Cruza a bola. Vai sair o remate. Ui, mas que perigo. Combinam muito bem. É um passe de qualidade. Mbappé. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Cristiano Ronaldo. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Remate. Já está. Golo. A Holanda volta à luta pelo resultado. A bola entra na gaveta. Foi um golo por instinto. Ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. E voltam a empatar a partida. São duas equipas muito fortes. Com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção. E o resultado em aberto até o fim. Tenta abrir uma brecha na defesa. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Robertson tenta colocar nas costas. Bola fora. É lançamento. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Lance irregular. A falta. Este tipo de lance deixa qualquer avançado em fúria. Ele fez tudo bem. E quando se preparava para marcar, foi derrubado. Joga a rasteira para as costas dos defesas. E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. A França está a contribuir da melhor forma para este grande jogo. Tudo muito aberto. Disputado. Golos para todos os gostos. Dois golos para cada lado. Esperemos que haja mais na segunda metade. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. Tenta isolar o colega. Van Basten. Canto. Joga mais para a frente. Vai atirar dali. De muito longe. Com força, mas sem perigo. Houve uma clara falha de marcações a meio campo que permitiram um remate. Griezmann. Passa muito perigoso. Tem tudo para fazer o gol. Benzema. Criou uma grande oportunidade. Havia espaço nas costas dos defesas. Mas só um passo daquela qualidade podia ter furado a muralha defensiva. O passo foi muito inteligente. Mas faltou a finalização. Gullit. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pavard. Matuidi. Benzema. Pode criar perigo. Jogar. Vai tentar o tiro. Esta já lá mora. O guarda-redes nada podia fazer. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde arrematar. Van Basten atira para o golo. Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo. É, mas o golo tem que acontecer nestes lances. Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito. Gullit. Vieira. Tenta abrir uma brecha na defesa. O Rie. Com um cruzamento. Olha o tiro. Remata com a bola ainda no ar e quase fazia golo. Este é o tipo de lance em que a bola parece que ganha em vida própria. Basta um ligeiro desvio. Vai encostar no remate e a bola pode ir para muito longe. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. A equipa vai ficar mais forte atrás com esta substituição. É uma reação muito rápida e se calhar precipitada do treinador. A ideia que fica para os outros jogadores é que têm a cabeça a prémio. Isso pode aumentar ainda mais o nervosismo da equipa. Vai partir o cruzamento. E já recuperaram a posse de bola. Griezmann pode criar perigo. Tenta meter lá na frente. Tenta isolar o colega. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Van Basten. Foi Ronaldo. Vai ao poste. Vai. 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 Vai ser ali lançamento. Matuidi. Passa muito perigoso. Bola no espaço. É perigoso. Só tem o Griezmann. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. Vantagem confortável de dois golos. Dançou com a bola e atirou para o fundo da malha. Ele usou a simulação para desequilibrar e criar um espaço para o remate. Substituição nas duas equipas. Substituição nas duas equipas. Vantagem para dois golos. Dois golos já é uma vantagem confortável. Mas não há espaço para a equipa adormecer. Passe longo lá para a frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Messi. Tenta abrir uma brecha na defesa. Kanté. Tolisso. Podem lançar o contra-ataque. Kulit. Tenta isolar o colega. Bola a rasgar. Interceta o passe. Manda uma bola comprida. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Messi. E não consegue faturar. A equipa continua a tentar recuperar. Mas não pode falhar oportunidades destas. Kulit. Cortou aquele passe. Tolisso. Griezmann. Passe muito perigoso. A bola chega até ele. Tem tudo para tentar o golo. Kanté. Mete para trás. Mas que grande. Olha a oportunidade. Já está. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Aquela bola parecia que chamava por ele. Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ter com ele e foi só empurrar. Três golos de diferença agora na partida. Hernandes. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Kanté. Kanté. Joga para diante. Wijnaldum. Van Basten. Tenta o remate. E é o poste que salva este golo. Tolisso. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Marcial. No poste. Boa defesa. O defesa afasta da primeira. Vai tentar criar perigo. Corta o passe. Messi. Está tudo acabado. O ar trepita para o final do jogo. Controlaram totalmente as operações durante longos períodos neste jogo. E concretizaram esse domínio em golos. O que foi importante. Como é que viste este jogo? Quando se consegue o golo com o primeiro ramate que se faz à baliza, tudo fica mais fácil. O adversário perdeu o controle do jogo. E nunca mais foi capaz de virar o resultado. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio. E é a altura para agradecer ao Luís, que esteve hoje aqui comigo.